Obrigado pelo convite. O meu nome é Francesco Vacchiano, eu sou psicólogo e antropólogo. Neste momento da minha vida estou a viver em Lisboa, onde trabalho como investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Hoje de manhã falei da questão da migração e da trata de pessoas, do tráfico de pessoas, basicamente tentando argumentar um discurso acerca da reclação entre migração e tráfico. Eu acho que as duas coisas não podem ser pensadas autonomamente. Eu acho que para pensarmos no tráfico de pessoas temos de pensar nos processos migratórios. E, nomeadamente, temos de pensar no facto que as pessoas desejam viajar, desejam procurar um futuro melhor, uma vida melhor em outros sítios, mas não podem fazer legalmente. Em muitos casos não têm acesso a um passaporte e quando têm acesso a um passaporte não têm acesso a um visto para um país que é apetecível para o próprio projeto migratório. Então, exatamente para realizar esta oportunidade e este desejo, confiam em redes de tráfico que, basicamente, vendem um serviço. Vendem um próprio serviço de... como uma agência de viagens ilegal que vende a possibilidade de passar as fronteiras, mas há um preço particularmente elevado, que é um preço que se paga com o próprio corpo. O preço, que é a exploração no âmbito do trabalho, no trabalho agrícola, no trabalho doméstico, no trabalho sexual. E, portanto, eu acho que é importante pensar nesta articulação entre impossibilidade e legalização, digamos assim, das migrações e das possibilidades migratórias e disponibilidades das pessoas ao recrutamento em redes de tráfico, que acabam depois por prosperar sobre a exploração. E, portanto, você pode- Bed, Bed, Bed e 좋은 apoio